E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, vou mostrar meu dia pra vocês E hoje é dia 17, eu e o Felipe, a gente completa um mês de namoro, então eu preparei uma lembrancinha pra ele Eu já saí da escola, vim aqui comer e na hora que chegar no carro, eu mostro pra vocês Eu vim aqui no quarto maluco do carro e mostro pra vocês, eu não sei o que eu preparei pro Felipe Esse uricinho, um cartão, um quadrinho, essa careca séria que faz muito sentido, a distância é pouca Pera, peraí Opa, isso, a distância é pouca e quando amor é muito Esse bichinho aqui, olha que bonitinho, mãe, segura aqui pra mim, deixa eu ver Você é o meu pai perfeito Esse quadrinho com as nossas fotos, eu achei muito fofo Então essa lembrancinha que eu preparei pra ele Eu tô aqui no carro, eu tô aqui agora pra casa do Felipe Depois da noite a gente tem festa juntos E eu vou gravar pra vocês A gente já chegou, a gente só parou num shopping perto da casa do Felipe Pra comprar balão de coração pra colocar no carro E eu peguei um suco de morango com leite condensado Agora eu vou tomar Tá muito frio Também a gente acabou de tomar um copão desse gelado de suco Eu acho que vai estar frio, né? Com o ar condicionado ainda Agora a gente só adora, gente Pois é, olha Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Muito bom Muito bom Meu irmão tomou o raço do meu que não tô aguentando É muito grande, vai ser bom Só lembrando pra vocês que o canudo é biodegradável, ok? Ah, sério? Ah, porque tem gente que comenta nos vídeos Falando aqui Aqui, ó Ah, não tem Tem aqui, ó É preciso deixar o Wall Store Eu tô enchendo agora as bexigueses aqui dentro do carro de estacionamento mesmo Olha só a gente ir direto Eu tenho medo Vai estourar Assim que é bom Meu Deus Assim que é bom Tá Mãe, você amarra aqui Ah, então deixa que eu encho Não, você amarra Por favor Mas é que Você amarra só que Só que eu não quero Só que eu esqueci Você amarra só que eu esqueci Ficou assim Ainda sobrou a bexiga Mas ficou muito bonitinho Eu gostei E agora O que a gente faz com essas bexigas? Deixa aqui fora Ele vai perceber Vivam Pronto, vai Suas vidas Livres Gente, a gente vai fazer um tempinho aqui no carro Ai, Gabi, fica com direito É sério E foi, é sério A gente vai fazer um tempinho aqui no carro Porque ele foi fazer o exame hoje E minha mãe perguntou pra ela se ele já tinha chegado na casa dele E ainda não chegou Então a gente vai esperar Ele chegar na casa dele Pra gente poder ir E foi A gente já chegou Agora a gente vai estacionar o carro Flipped ali E a pilota Depois dessa surpresa Eu fiquei sem reação na hora É real Tudo planejado Tudo planejado Tudo planejado Planejado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Maria? Oi. Isso aqui na frente, agora a gente tira umas rotinhas aqui fora, depois a gente vai... Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. com as duas atividades paranormais eu estou indo embora agora já que estou aqui no carro aí chegando em casa eu tenho que arrumar minha mala porque a gente vai para o aeroporto a gente tem que estar no aeroporto 4 horas a gente vai para Birigui gravar para o canal de prazer e chegando em casa eu mostro para vocês e aproveitando todo mundo que não segue de prazer eu vou deixar o nome aqui na tela do canal eu sou apresentadora do canal sério gravo várias coisas muito legais pela conteúdos muito legais e vai sair vídeo de viscogirl lá no canal também vai sair vídeo meu com a carol do diário da carol e sério lá só tem coisa legal então se inscreve esses vídeos deles porque é muito top deixar o nome aqui na tela se você não é inscrito no canal deles se inscreve agora e também se inscreve no canal e já chegamos aqui no aeroporto mas gente eu vou terminando o vídeo por aqui espero que você tenha gostado de acompanhar esse final de semana comigo então é isso espero que você tenha gostado gostei e se inscreve no canal aqui embaixo tchau tchau